Amanhã começa a maior vaquejada de todos os tempos Porque são grandes vaqueiros que vão participar dessa vaquejada É o circuito nordestino de vaquejada Que é organizado pelo pessoal que faz a paixão de Cristo E dentro, olha aí como é que tá o parque Eu fui lá ontem, o pessoal lá tá trabalhando O palco já está sendo ali ó, montado Olha como tá bonita a pista, a areia já foi colocada Olha como tá, e as bandas? Olha as atrações aí Tudo grátis, viu? Atenção nação forrozeira que gosta de vaquejada As atrações são grátis a partir da manhã De 5 a 8 de setembro Tem vaquejada no Parque Maria Lins E amanhã quem vai abrir o evento é Ricardo França E Pedrinho, fã de seu Luiz Na sexta-feira tem Daniel Melo, Geraldinho Luiz e Jonas Esticado No sábado tem Bruninho Diferente, Luan Oliveira Limão com Mel e Toca no Vale E no domingo, encerrando essa grande vaquejada Tem Zé Cantor, banda magnífico e Rei Vaqueiro Olha aí o grande show dessa vaquejada Tem ali a garagem, som, top, som, mix Que estão na organização das festas Olha só o parque como tá bonito, olha aí Olha aí, arquibancada toda pintadinha Não é que é pra lembrar daquela música Da arquibancada Olha, muito bonito mesmo, viu? Bem organizado A gente tá vendo aí tudo limpinho Promete, viu? Promete aí 4 dias de muitas festas Muitas emoções Na vaquejada de São Bento do Uno No Parque Maria Lynch Lembrando, Motinha, que não paga nada Não é isso no show? Show, tudo grátis Olha, os vaqueiros já chegaram Já tem um espaço aí Acho que eu vou passar lá hoje Pra mostrar o espaço O pessoal já chegaram, né? Os vaqueiros, eles chegam antes Pra que os cavalos venham acostumando Com o clima, espaço Aí passa já na pista Pra eles sentirem a areia, né? O peso Já estão aí O parque já está pronto Olha, o pessoal eletricista Botou a iluminação O palco que tá sendo terminado Então, quinta, sexta, sábado e domingo Vai ter muita corrida nessa pista aí No Parque Maria Lynch E, à noite, todas as noites Tem festa É de graça A festa é grátis Você não paga nada A partir de sete da noite Você pode ir embora Lá pro Parque Maria Lynch Você vai curtir sempre Grandes atrações Grandes atrações De cinco a oito de setembro Tem vaquejada no Parque Maria Lynch Essa data vai ficar Acredito que vai ficar Agora, no calendário Também de festas De São Beto do Uno Então, no mês de setembro Faltava festa Agora tem Tem vaquejada No Parque Maria Lynch Olha aí O recado dos cantores Olha, quem vai Que vão cantar Eles mandaram o recado Aqui pro programa Coloca no ar Fala, nação porrozeira Alô, vaqueiros Alô, vaqueiras De Plotão A gente tá de volta Eu sou Geraldo Lins Quero convidar todo mundo Pra gente se encontrar No dia 6 de setembro É De volta ao Parque Maria Lynch Parque Maria Lynch Em São Beto do Uno Vai São Beto do Uno E toda a região Vai todo mundo Tá bom assim? Vamos dançar A gente vai tocar as antigas A gente vai tocar as novas A gente vai fazer uma misturada linda Alô, minha vaqueirama De São Beto do Uno Olha, vaqueiro Passa pra dizer pra vocês Eu tô chegando O Parque Vaqueirama Maria Lynch Dia 8 de setembro Junto com toda vaqueirama E o Parque São Beto do Uno Que eu já tô preparado E querendo Ô, São Beto do Uno Sou um vaqueiro Sorrindo pra mim Me encarando o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio E conquistar seu coração Ô, vaqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Ô, vaqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Teimando Alô, minha galera De São Beto do Uno Alô, meu Pernambuco Jonas, a gente ficar aqui Tô morrendo de saudade de vocês Mas dia 6 de setembro Agora Tá chegando o grande dia Vaquejada do Parque Maria Lins Você é o nosso convidado Na comecinha Que vai dar um repertório Do Brasil Tá? Vamos matar a saudade Repertório do comecinho Da carreira Vai rolar de tudo um pouco Eu espero que vocês Pra curtir E se divertir muito Cheiro São Beto do Uno Me aguarda que dia 6 O bicho pega O pão pro final E eu só queria Chamar sua atenção Eu peço sem você Alô, vai galera De São Beto do Uno Nós somos da banda Magníficos Dia 6 de setembro A gente tem um super Encontro de vocês Isso mesmo, gente É no Parque Maria Lins A Magníficos Tá chegando pra cantar De volta então Os recados especiais Das bandas Que vão participar As bandas aqui O pessoal mandando recado Para o programa da gente E também para o povo De São Beto do Uno Confirmando A presença Dessa vaquejada maravilhosa Um abraço Todos e todas Que vão cantar Todas as grandes bandas Eu tô esperando Todas são boas Nas grandes Eu gosto Das bandas de São Beto do Uno Meu querido Ricardo França Que não é de São Beto Mas é mesmo que sei Porque ele vive aqui A turma que adora ele Pedrinho Fã de São Luiz Que é meu amigo Pedrinho Quando eu era presidente do DCE Ele sempre dava uma força Andando lá na faculdade Nas nossas campanhas Do Daniel Melo Que tá ali Vai tocar também E todas as bandas Bruninho Diferente Meu amigo Bruninho Diferente Que é um show arretado E das bandas grandes Eu tava com saudade De Limão com Mel E de Magníficos Eu sei que Rei Vaqueiro Está estourado Jonas Esticado Inclusive quando o secretário Trouxe pra São Beto do Uno Pra Festa da Galinha E todas as bandas Mas eu tava com saudade Mesmo de Magníficos Nunca Mas eu trouxe Magníficos Acho que foi no meu primeiro ano De secretário Na festa de rei De 2017 Ó Sete anos atrás A grande e magnífica É um show arretado É show Pra ninguém que tá defeito É show pra você curtir Tem os shows românticos E tem os shows Mais animados Pra essa galera que gosta De um forró mais animado Então A partir de quinta-feira Você tem sempre Grandes atrações Não perca É grátis E aí E aí Obrigado.